Ok, Milton. E voltamos à apuração dos votos. O Aqui Agora continua vigilante, acompanhando tudo, tim-tim por tim-tim. Veja aí o movimento lento dos trabalhos com o repórter Marcelino Pinheiro. Aqui no Palácio dos Esportes foram instaladas 12 mesas apuradoras para apurar todos os votos da segunda zona eleitoral. Por volta de 10h30, a apuração foi encerrada para governador, presidente e senadores. Algumas mesas deram a paradinha para fazer um rápido lanche. Outras já reiniciaram as atividades, como é o caso dessa daqui, que está iniciando a apuração para deputado federal. Essa outra também está fazendo, nesse momento, a apuração para deputado federal. Essa aqui da ponta, os trabalhos estão paralisados momentaneamente, enquanto as pessoas, enquanto os componentes das mesas apuradoras fazem um lanche. Vamos conversar agora com a juíza, que está aqui do outro lado da quadra do Palácio dos Esportes. Como a senhora está vendo o ritmo de apuração? Bem, nesse começo, ela já é esperado essa demora. Então, as turmas ainda estão um pouco... Não estão ágios no seu trabalho, estão demorando um pouco, mais do que o esperado até. Apesar da gente já esperar essa demora, mas está extrapolando um pouco. Eu esperava terminar, pelo menos, dentro de uma hora e já ultrapassa isso. Agora que nós vamos divulgar o primeiro boletim. No caso, no prazo de 8, 9, 10 horas, 3 horas aproximadamente, a primeira urna foi concluída, não é isso? Exatamente. Por se tratar da primeira, acredito que a maior parte é a ficha natural. Mas a tendência é que o movimento, o ritmo, fique mais ágil? Mais ágil, exatamente. Porque nós esperamos apurar cada turma, pelo menos, 5 urnas por dia. A senhora acha possível que isso aconteça ainda hoje? Acho possível. É possível. Já foi definido o horário de termo da apuração de hoje? Nós iremos até as 8 horas da noite, pelo menos. Quanto é a informação da juíza aqui da segunda zona eleitoral, doutora Maria Neise. Márcia Lino Pinheiro, aqui agora, nas eleições 94. Márcia Lino Pinheiro, aqui agora, nas eleições 94.